O Sudo Desportivo Mesa Redonda de volta Programa histórico Mais um histórico É de tantos que a gente faz aqui Porque é pra ficar gravado O Alex Alves tá batendo o martelo aqui Que o Guarapari praticamente já voltou Porque ano que vem o Guarapari disputa A segunda divisão profissionalmente E que já vai jogar Nos próximos meses Campeonato Sub-15 e Sub-17 Não é isso Alex? E que tem essa possibilidade Que ainda não é concreto Uma possibilidade de jogar a Copa Espírito Santo Mas vamos caminhar pro outro lado Você mencionou assim Uma parceria internacional Que parceria seria essa? Como é que é esse negócio? Então, um dos investidores Que a nossa empresa tem Ela tem Uma liga de futebol Que é a ANA Lá na África do Sul Então a gente fez uma reunião As duas ou três reuniões por videoconferência Existe o interesse dela De intercâmbio De mandar jogadores de lá Pra compor o nosso elenco aqui A gente já tá procurando saber Como que isso funciona Como que é a questão de visto De entrada no país E com isso Ela traria o investimento Porque há o interesse dela Que nós Que jogadores africanos Venham a jogar no Brasil Ela não quer Nenhum tipo de parceria Com times do Rio de Janeiro E São Paulo Ela tem alguns motivos lá Que não são muito favoráveis Do que aconteceu lá atrás E quando ela ficou sabendo Do projeto Da intenção Daquilo que a gente queria fazer Qual é o nosso Qual é o nosso Foco Ela se interessou demais Fizemos uma Sentamos E ali Vinculamos uma parceria De intercâmbio E automaticamente Também De vir O investimento Pra que a gente possa Trabalhar O que eu preciso Deixar bem claro E transparente Que Eu ouvi muito Das pessoas A respeito do que aconteceu No Guarapari Nos anos passados E queria deixar claro Que eu não estou Nem um pouco Preocupado com isso O que aconteceu No Guarapari Desse tempo Pra trás Quem tem que resolver É o presidente O vice-presidente E a diretoria A questão do estádio A questão de negócio Se vendeu Uma, duas, três vezes Se fez Aconteceu Se o dinheiro sumiu Não me importa Até porque Eu não entrei Nesse negócio Às escuras Eu procurei A própria presidência Do clube O próprio Doutor César Me deu um dossiê Aqui Alex Eu quero que você leia Pra você não entrar enganado Leia O que aconteceu É isso Eu li Entendi Conheci Todo o trâmite Do processo Só que Eu aprendi uma coisa Águas passadas Não movem moinhos E a gente precisa mover O moinho do Guarapari A moenda Precisa começar A girar Então O que aconteceu Eu ia na reunião Com eles Eu deixei bem claro Olha Daqui pra trás Eu não vou me envolver Não quero saber Se tem alguma coisa Pra ser resolvida É através de vocês Eu não existia Nesse período Agora daqui pra frente É com a gente A gente vai fazer de tudo Pra que faça um trabalho De excelência Que se faça um trabalho sério Que se faça um trabalho Transparente com o torcedor Vamos ativar o torcedor Novamente Vamos fazer um call center Pra entrar em contato Com o torcedor Não tem problema Bota uma menina Que tem um ouvido Muito bom Vai ouvir o torcedor Falar 40 minutos Mas depois que ele Desabafar Todo aquele Sentimento De De decepção Porque o amor Que o torcedor Tem pela camisa Depois que ele Desabafar aquilo tudo Só vai ficar o amor Aí ela vai perguntar Mas agora nós vamos voltar Com o novo Guarapari O amor resplandece O amor volta Quando ele vê o time Entrando em campo Vai voltar a se emocionar Vai voltar a torcer Um dos nossos intenções É implementar O projeto sócio-torcedor Estamos com a intenção De montar uma loja Do Guarapari Esporte Clube Pra vender material Do Guarapari Então O projeto é grande O projeto é grande Vão ter pessoas Que vão acreditar E vão ter pessoas Que vão falar Que isso aí É conversa de teatro Que não vai dar certo Como tem pessoas Que estão comentando aí Mas são poucas pessoas Que estão se falando Não seria diferente Isso aí é de degrau em degrau Degrau em degrau Contra fatos Não existe argumentos Quando os fatos Virem à tona Não vai ter como argumentar Isso é um trabalho sério Agora Falando Falarem de mim Mas isso aí Você vai Você vai Você vai Pode tapar o Ovidinho Que você vai ouvir sempre Você já ouvia Quando a gente jogava bola Que a gente jogava Já não ganhava tanto A gente já ouvia isso Então vai Você vai ouvir Mas É porque sempre tem Os do contra Sempre tem É porque a gente Qualquer coisa que você entra Sempre alguém vai a seu favor E outras não Porque a gente A gente aqui A gente aqui tem Você faz 99 coisas certas Se você fazer Uma coisa errada Fica aquele Um errado O resto da vida Não é aquele 99 Que você fez certo Eu só fiz Eu só fiz Coisa certa Com o Guarapari Né E Porque de uma coisa Que eu fiz errado Com o Guarapari Esse negócio de Cacar Como o Neymar faz Eu fiquei Marcado Para o resto da vida Cacar Mateus Cacar Mateus Mas isso aí faz parte Eu fiz até uma brincadeira Na reunião lá Falei assim Rapaz não adianta Não adianta se preocupar Com o que fala Se a gente chegar lá E fizer um estádio lindo Maravilhoso Alguém vai chegar E vai falar Gente esse estádio Está muito alto Vai atrapalhar O Urubu a voar Vai ser Sempre vai ter alguém Sempre vai ter alguém Mas eu gosto Tem que ter Porque isso nos motiva A sempre querer Fazer o melhor Tem vezes Nós não vamos conseguir A gente é humano Falha Mas sempre vai nos levar A fazer o melhor Não Então já tem gente falando Que eu não joguei em lugar nenhum Que eu sou isso Que eu sou aquilo Rapaz Se eu joguei em algum lugar Ou joguei em lugar nenhum Isso não vai interferir Em nada No meu trabalho Aqui dentro Está entendendo Então É aquilo que eu falei Senta no sofá E assiste Que nós vamos trabalhar muito Com seriedade Com honestidade E vamos trazer O torcedor de Guarapari Essa paixão Que eu já sei Que já está rolando O borburinho aí Já tem torcedor Tirando a camisa Da gaveta Então E é isso que a gente quer Quer ver a paixão De Guarapari Eu Você disse a vocês Eu aprendi A massa cidade Se alguém ainda tem dúvida Se eu vim para cá Para dar prejuízo A alguém Está muito enganado Nós vamos provar E você Você teve No lugar Que é o destaque Do futebol capixão Que é a federação capixão Sim E todos falam A mesma língua Guarapari 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 Nós queremos Guarapari No estadual Nós queremos Guarapari Nas categorias de base Nós queremos Guarapari Igual aquele lugar Até jogo de 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 Botão De botão eles querem Que é o destaque